Tira aqui uma fotografia, aqui há gente. Aqui há os jogadores. Boa Rui! Abre a amiga! Na chegada dos treinos, não se esqueça. É Danay que a bola. É. Cuidado, não joga neste lado caralho. Joga ali. Estava a tapar o bacana. Bora Mestre! Sem medo! É pá, estás aí! Estás a ter marcado ali, onde é que eu fico? Estás a ter marcado ali, onde é que eu fico? Estás a ter marcado ali, onde é que eu fico? Estás a ver? É pá, para ali só que ele não pode passar a marcar. Eu não lhe dizem nada. Ele quer ali para o vento de gato. Mas eu fiquei a tona da 15. É o Bruno que me deram! É o Bruno que me deram! É o Bruno que me deram! É o do Gilles! O Zé Pê te ficou com 17! Vá, Zé Pê, troca lá o meu! O meu 11! O 4 a 4 a 5 a 5 a 5 a 5 a 5... OUÔE BACANHO!!! Muita falta! E eu também jogava muita falta de um 4. Já vê se pelo menos um gol conseguiu o 4. Já filmaste o primeiro? Não! Lembrei-me tarde. Não é deus dote do caralho! Ah pá, camaramento de merda. Lembrei-me tarde. Lembrei-me tarde. Agora se quiseres fumar um glútex para aqui entre. Ah, cheia! Esparcadores! Olha, até ficar aqui. A gente ataca da segunda parte para aqui. Cala-te para cá. Cala-te para cá. Olha. Foi, foi, bacana. Olha, mas pô, não esquece-te. Está o Peter atrapalando o Peter a... Olha. Bólaee! A gente estava capaz de roubar um bamban. Para que não encontravam os bambos. Não encontravam os bamberes. Sim, professor. É. Obrigado.